Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigos, precisados amigos, temos escutado esta pergunta, o que é que o cristianismo, a cristiandade trouxe ao mundo? Pois tem que ser cegos para não ver a civilização do amor, como diz o beato, o beaventurado João Paulo II. Tem que ignorar a história e tem que ignorar a Bíblia, e sobretudo o Novo Testamento, para dizer algo assim. Quero citar o primeiro ministro britânico, David Cameron, que no dia 16 de dezembro de 2011, disse que a Bíblia é o fundamento da civilização da Inglaterra. A Inglaterra é um país cristão, e não tem que ter medo para dizê-lo. A Bíblia é um país cristiano, e nós não devemos ter medo de dizer isso. Então, o que é que a cristiandade trouxe ao mundo? Primeiro, digamos, a pergunta, ou digamos, plantemos a pergunta em outra maneira, quem que Jesus Cristo trouxe ao mundo? Primeiro, Jesus trouxe ao mundo a ideia da igualdade entre os povos, e a igualdade entre os indivíduos, havia na mentalidade judia a distinção, a superioridade de um super povo, o povo judeu, sobre os outros povos. Por ser o povo judeu, o povo eleito. Lemos no Talmud, sobretudo no Tratato Sinédrio, e em outros, que as filhas dos goíms, quer dizer, dos pagãos, são impuras desde o nascimento delas. Lemos também, no Talmud, que as crianças dos goíms são animais. Lemos também, o melhor dos goíms merece a morte. Sabemos, por textos talmerúdicos, que se um judeu matar um goi, um pagão, o judeu não tem que pagar dinheiro para a indemnização e não tem que condenar a morte ao judeu. Mas se um goi matar um judeu, se for homicídio voluntário, então tem que condenar a morte ao pagão. Se for involuntário, então tem que, o pagão tem que pagar. Em outras palavras, não havia igualdade entre judeu e não judeu. Não havia igualdade entre homem e mulher. O homem tinha, segundo textos talmúdicos, não segundo o Antigo Testamento, tinha, digamos, direito à poligamia. No livrinho que tu vota, que tu vota, no livrinho que tu vota do Talmud, acho, número 61, o seguinte, até 63, se fala da possibilidade de um judeu ter quatro ou cinco mulheres. Jesus estabeleceu de novo o princípio da monogamia. O princípio da monogamia é a igualdade no matrimônio. Igualdade entre homem e mulher, entre esposa e esposa. Então, é graças à Bíblia em geral, mas ao Novo Testamento em particular, que temos o princípio da monogamia, temos o princípio da igualdade, da fraternidade universal. Também no mundo do ateísmo, se dizia no comunismo marxista, que os homens eram irmãos, mas não havia pai. Eram irmãs sem pai, sem mãe. Mas Jesus Cristo nos ensinou que nós somos irmãos e irmãs e temos um pai que é o pai nos céus. Jesus declarou também, e a cristiandade depois dele, o princípio da não violência. Jesus proclamou este princípio no Jardim de Semani, falando ao futuro primeiro Papa Pedro, em Mateus 26, 52. Jesus recusa o princípio da violência para anunciar, para ocupar, para dominar, mas aceita o princípio da violência apenas em casos de legítima defesa. Agora, o que também com estes princípios, Jesus deu o princípio do respeito absoluto pela vida. Jesus recusou a pena de morte. A pena de morte existia no Antigo Testamento, para, por exemplo, a lapidação, da que acabamos de falar, o princípio da pena de morte pela pessoa que insultava o pai ou a mãe, pena de morte pelo judeu que não deixava, que não deixava a circuncisão pelo filho, e outros detalhes que a gente encontra no Antigo Testamento e nos textos rabínicos e a pena de morte que a gente encontra também em outras religiões. Jesus recusou a pena de morte por ser a pena de morte irremediável, por ser a pena de morte não um remédio, mas, digamos, uma pessoa deixa de existir, mas sem deixar de ser ruim, de ser má. E se houver um erro, não tem possibilidade de retificar aquele erro. Então, estes princípios têm sido realidade, apesar, além disso, no mundo da filosofia, vemos já no começo do Evangelho de João, em princípio era o verbo, já a reconciliação, como diz a sua santidade, Papa Bento XVI, vemos a reconciliação entre a filosofia grega e o monoteísmo e a fé judaico-crista no Evangelho de João, nas cartas de São Paulo, e, então, filosofia, ciências, literatura, manuscritos, tudo isto começou com a igreja. O primeiro livro que tem sido imprimido em Gutenberg tem sido a Bíblia, não são 1400 e algo, não? E 60, talvez, não? As primeiras escolas, os primeiros, digamos, centros de educação, de caridade, no Oriente, no Ocidente, têm sido sempre fundados pela igreja. Então, vivamos sempre nesta civilização do amor e tratamos de ser sempre mais dignos desta civilização, porque Deus é amor, Cristo é verdade e amor. Muito obrigado.